Aí eu comecei a pesquisar assim, como aprender bolsa. Aprender a ganhar dinheiro na bolsa. E aí falava assim, de duas verticais, duas linhas, né? A análise fundamentalista e a análise técnica. Sou de TI, é análise técnica. Obviamente, eu pensei que seria uma coisa mais matemática, mais simples. E aí eu comecei. Comecei a caçar vídeo, comecei a caçar site com fórum, com artigo. E aí achei um vídeo do João. Então quando eu achei esse vídeo do João, não era SST ainda, era Dinheirologia, o canal do YouTube. Ele me transpareceu tanta verdade, que eu falei, cara, esse é um cara que eu posso ter como uma referência. Porque eu vi que ele tava lascado tentando fazer, eu falei, cara, esse cara tá em casa, deixou de trabalhar. Matematicamente, não faz sentido parar. Se eu for colocar numa modelagem matemática, por que eu vou parar? Se eu tenho oportunidade. Plano de trade não é matemático. Plano de trade é emocional.